Salve Salas FC, eu sou Daniel Pinheiro, nome de Flambatatas e está no ar mais um videocast Trigésima rodada, e esta música foi pedido do cartoleiro Pederneiras SPSP Você pode também fazer a trilha sonora do videocast com as suas músicas Vai deixar um comentário no Youtube com o artista e a música, que na próxima rodada terá a música de vocês As 4 ou 5 primeiras músicas estarão no videocast, menos as músicas com conteúdo ofensivo e as músicas com mais de 5 minutos Vamos ao que interessa, o time do videocast fez oitenta e sete Vogo noventa pontos E vamos começar aqui a montar pelos zagueiros Odileu Silva Ah, deixa eu mudar aqui que está no 4-4-2 Vou com o esquema de 5-3-2 Vou com o Digão de novo Você pode o Digão, eu quero o Digão, está roubando mais bola Rodolfo, ótimo Mas eu vou com o Paulo Miranda Toloi também, quem você preferir Mas eu aconselho a Rodolfo ou o Paulo Miranda Um dos dois Sem Renato Santos aqui, pode ser Mas jogou um jogo só Fez um gol de cabeça Se não faria 4 pontos É, mas se tiver SG Não sei se vai ter SG Sinceramente, pode ser 0x0, 1x1 Eu acho que o Flamengo ganha, mas não sei Cruzeiro é chato fora de casa O Erle ou o Naldo Mas não sei Você pode pôr Quem está com pouco dinheiro Essa música aí foi um pedido Fast Code 4 Hollywood Undead Levitate Nessa página aqui não tem ninguém lá essas coisas Se quiser ir com o Alisson aqui Já que o General Holt está Mascado, é dúvida Antes que eu me esqueça, esqueci ó O Moreno aqui também é boa hein Que é indiferente, mas joga fora Vamos seguir a ordem aqui Vamos pro técnico Ó Abel Braga Luxemburgo talvez Ney Franco Cuca Fernandão Galo Eu vou com o Galo São esses Vamos pra laterais Essa rodada tá ótima laterais de zaga Por isso que eu tô indo com 3 zagueiros De explicar Que eu tô afim dos salvos de gols Ó Bruno Cortez Ótima Carlinhos Ótima Vou com o Marcos Rocha Bruno Vieira Bruno Vieira O primeiro gol que ele fez Então não costuma fazer gol Entre o Bruno Cortez e o Douglas Escolhi o Douglas Porque vai jogar no ataque Pode fazer um golzinho Ele pode roubar umas bolas Tá mais perto do gol É por opção minha mesmo Ó A Clebe é boa Léo Moura Douglas Santos É uma ótima Que o Patrick tá suspenso Ó Esse Neto aqui tá Ele tá batendo todas as faltas O jogo passado deu duas na trave Aqui ó Sem saldo de gols Pontou 10 Então O Silva saldo de gols Bahia é o segundo melhor time do segundo turno Então esse Neto aqui é ótimo Marcelo Cordeiro também Bate pênalti Escanteio Falta O Eriton Silva Ótimo pra saldar também E se você não tem cartoneta Pode ir com o Jussandro Mas O Neto O Neto é bem melhor O Neto é bem melhor Aí galera Olha só Eu tô Tem aqui o blog Na SPN Aqui .com.br Do Paulo Vinicius Coelho Vulgo PVC Tem aqui cara Ó As escalações Ele dá o palpite dele Ele dá o palpite dele Mas não liga no palpite não Me liga na Na escalação Se for um Se for um É Tá vendo Aqui pelo menos o Nautico o Souza joga Não sei se o Souza joga Como quer botar o Souza Aqui ó O Souza tá aqui Então tá aí Jogo a jogo Jogo a jogo do meu amigo Aqui Só qualquer dúvida Perturba a gente aqui Pode perturbar que tá tranquilo Os cara aqui Bonequinho de branco E do Laranja Só perguntar aqui Tirar dúvida Quem joga e quem não joga Nota pra escalação não doce Fala se tá bom Ou ruim Ou ótimo Ou muito boa Não sei da nota relativa Aí chegamos aos 8 mil Vamos chegar aos 10 agora Curtir mais Tem aqui Diante pro twitter Diante pro chat Só entrar aqui E aqui no youtube Aí mudou o youtube Agora o nome fica em baixo Aí aqui gostei Tá aqui ó galera ó Aí é sobre É só botar aqui em exibir mais Que ó Tem link A trilha sonora As músicas Aí mais de 1700 aumentou Gostei Tem só um aqui que não gostou Deve ser Da oposição Mas tá aí Vamos chegar a 100 aí Vamos gostar todo mundo Se gostar é claro Se não gostar Mas eu não gostei Ai ai Vamos lá Pro meio Lateral não Goleiro Essa música foi o pedido do cartoneiro Paulo Lopes Fernando e Sorocaba Livre Cara se no youtube o som tá muito alto Desculpa que aqui fica baixo Só que ai Um de vocês fica alto no youtube Ó Eu tomo uma dúvida ferrada no goleiro Entre Praes e Lomba É o meu jeito de ser Assim fui criado Ó Se ele é boa Não deve tomar gol Mas vai desvalorizar Cavaleiro também Não deve tomar gol Mas não sei se vai ter Defenda difícil Pode fazer os dois daqui 5 Praes eu acho que tem mais condições de fazer mais pontos Morel também Eu gosto de goleiro que joga fora de casa Ó O Giovanni também aqui é uma ótima Eu vou de Lomba Aqui ó Bruno Pode Pode render bastante pontos Cartoleta vai Magrão aqui ó Também cartoletas O Cássio Haha Milhões botaram ele no cartão No gol Eu sempre falo ó Ele não faz ponto Ele não faz defeito difícil Eu gosto de goleiro que joga fora de casa Ó Edson Bastos Bom por meio Meio Jax Isso é boa Pernambucano pode ser boa Raul Pernambucano pode ser boa Raul Pernambucano pode ser boa Rafinha Boa Fez 10 pontos sem gol Sem assistente Que foi de pênaltis Emissão boa Nem é ótima Assunção ferrou todo mundo Jogando com o joelho machucado Tô jogando Forçado Nem conseguiu bater fome direito ontem Se eu soubesse disso Nem colocaram ele no lado passado Nunca mais coloco ele Palmeiro é rebaixado já Cara o sonho Eu tô falando que vai jogar Acho que vai pagar multa Então uma ótima pra essa rodada Bernardo Vô com o Heine Faelma boa Esse computador tá muito lento Muita janela aberta Eu não tô no meu computador Tô viajando Não tô no notebook Ó boa A organização Cabe Santana Cara Não sei se o Se o Elano vai jogar Azeiro aberto Vou botar aqui o Marquinhos Elder é ótimo também Eu poderia ir com o Elder Douglas também boa Douglas também boa Como Ananias Falei Douglas na hora passada Ai se eu boto ele Essa música foi um pedido do cartoleiro Do nome da Grécia Arise Become Mad Ó Gil também é boa Tá fazendo uma pontuação aqui ó Tá jogando lateral Tá roubando bola pra caramba Baraca também Pela roubada de bola Égerton Ribeiro também é ótima Dátulo Claudinei fez 15 Não sei como Vamos pro ataque agora Caramba minha conta tá muito lenta Ó vou de Luiz Fabiano Fred Love Boa Não sei Não confio no Flamengo Tá perto dos dois de abaixamento Tem que fazer gol Mas eu só quero dois Então Fred é melhor Araújo Ótimo Que essa é dúvida Se não ele é com 3 atacantes Luiz Menino Arriscado Osvaldo boa Tô pressentindo o Rafael Moura fazer gol Se quiser apostar Vai com ele Jô também pode ser uma boa Música Música Se eu fosse, ó, David, pode ser uma boa, ó, aqui, ó, você que tá sem grana, talvez esse aqui, ó, Kim Mitch, talvez o Rogério Mitch, o Palmeiras tá muito fraco, só que esse Rogério aqui perde muito gol, mas pode arrebentar, aqui, ó, esses dois aqui é ótimo pra rodada, então, galera, foi isso, um abraço e até a próxima rodada.